As coisas, a vida não é tudo negativo, não é tudo mau, não é tudo que se queira algo em troca, dar coisas em troca, tocar, fazer o mau, há sempre outras pessoas que nos querem transmitir o bem, que nos querem dar o bem, que nos querem amar, daí nós podermos conseguirmos aceitar esse amar e deixar a parte má e começar a fazer e dar uma vida boa, começar a ter uma vida boa, daí deixar drogas, deixar álcool, deixar isso tudo, é possível, é possível uma vez que eu também fui capaz de o fazer, através desse amor, desse carinho que nos é dado sem pedido nada em troca, portanto, não há sempre uma porta fechada, não há sempre um não, não há sempre tudo mau, tudo errado, não há, há coisas boas, há coisas maravilhosas e há coisas, há pessoas que nos querem bem, que nos querem ajudar, se nós formos por aí, a vida negativa deixa de existir, nem há razão já por isso.